Eu não sei porque aquela Débora tinha que voltar. E eu não sei porque você tá nessa. Você não viu a cara de felicidade do Dada? Tá assim, ó. Eu vi foi o jeito que aquela intrometida ficou se oferecendo, isso sim. Será que ela não tem vergonha na cara, não, hein? Ô, Mariana, Mariana! Eles não precisam esconder nada de ninguém. Ah, de mim precisam, Romão. Porque se eu encontrar sozinha na rua... Você vai dar meia-vó, não vai fazer nada porque eu te proíbo de falar com ela. E qual é, Romão? Ah, qual é, digo eu. Tá querendo atrapalhar o namorinho deles? Não percebeu como eles tão felizes? Presta atenção, olha pra cá. Eles tão assim, ó, de beijinho de lá. E você vai querer atrapalhar? Antes, o Dada tá com a cara na lama. Agora não. Ele tá feliz. E eu tô feliz porque ele tá feliz e você tem que tá feliz porque ele tá feliz também. Feliz por quê, Beth? Que o cara me chutou da sala dele como se eu fosse um cachorro? Calma, Lula. Se você desanimar, é mesmo que você não vai conseguir patrocínio nenhum. A gente melhor desistir desse lance de patrocínio, sabia? Se você ainda fosse o Xuxa ou o Gustavo Borges, de quem vai querer investir uma grana no atleta desconhecido que nem eu? Você não pode desistir, meu amor. Pensa no nosso filho. Mas é por isso mesmo, Beth. Essa criança precisa de um pai com emprego decente, não de um nadador desempregado. Tá, mas eu não quero que você deixe seu sonho de lado por causa do nosso filho, tá? Não tem outro jeito. Não fala assim, Lula. Aí você sugere o quê? Um de nós dois tem que arrumar um emprego. Você acha que é mais fácil pra você? Só se você esconder essa barriga aí. Eu não vou esconder meu filho. Você conhece alguém que dê emprego pra uma mulher grávida, Beth? Se conhece, me dá o telefone. Essa pessoa deve ser maluca o suficiente pra me patrocinar. Não tem graça nenhuma. Eu também não acho graça nenhuma. Lula, eu acho melhor a gente conversar em casa. Que casa? É dos seus pais? Fala baixo, Lula. Ó, eu tô dando uma volta, tá? Lula! Bete, eu tô de cabeça quente. Não conforme o Dado tá namorando essa perua, justo aqui na Malhação. Achei de bobagem, Mariana. Achei de Dado viver a vida dele. Ah, eu não acho bobagem, não, Cris. A Mariana tá certa, viu? Isso é traição. Que traição, mãe? É traição, sim. Ele tá traindo a nossa amiga, Cris. Olha, como já dizia, minha avó, viu? Quem vai ao vento, pede o assento. Que eu saiba o assento da Luísa ainda aqui na Malhação. E ela ainda vai voltar pro Dado, né, Nani? Isso mesmo, Mari. Enquanto o Dado tava naquela curtição de férias, tudo bem. Mas daí trazer essa garota pro lugar da Luísa, gente. Não dá. Mandou bem, Nani. Essa Débora ainda tem que ouvir umas verdades, viu? Débora, eu vou ter que ir pra minha aula agora. Que pena, tava tão bom o passeio. Mas se você for junto, eu vou ficar super feliz. Combinado, então. Eu só vou tomar um suco e já vou lá, tá bom? Oi, Nani. Tudo bem? Tudo. A gente sempre acaba se esbarrando, né? É, tem que tomar cuidado pra não bater de frente. Gente, eu tô super atrasada pra minha aula. Depois a gente se fala, viu, Débora? Queria que você não tenha nada pra fazer na recepção. Não, agora eu não tenho nada. Nada. Ih, deixei tanta coisa pra fazer na recepção. Gente, tchau, hein. Tchau, tchau. Parece que você não gostou muito em me ver, né? Olha aqui, garota. Você chega de paraquedas aqui na Malhação e acha que pode tomar conta de tudo e de todos? Desculpa. Eu não sabia que todos aqui tinham dono. Ah, não? Só que o Dado tem, viu? É mesmo? Eu não reparei na colheira. Não? É, talvez você não tenha reparado numa coisa que todo mundo aqui da academia já sabe. O quê? Que o Dado pode arrumar qualquer outra menina, sabe? Mas ele é apaixonado por uma pessoa. Aliás, uma pessoa muito especial. É, você não sabe? Mas o Dado tem um grande amor. Sabia? Sei. Eu sei que o Dado teve um grande amor. Só que isso faz parte do passado. Passado? Passado é você, minha filha. Olha, Mariana, eu sei que você gosta muito da Luísa e que ela foi super importante na vida do Dado. Também tive uma pessoa super importante, só que as coisas mudam. Não se a gente impedir. Eu tô com o Dado agora, Mariana. Ninguém pode impedir, nem você. Isso é o que nós vamos ver. Tchau, Mariana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.